É uma menina ou... Rapaz? Homem. Homem? Mulher. Menina. Pronto, então é mulher, eu vou escolher mulher então. Mas porquê? Porquê tens de ser diferente? Porquê? A diferença às vezes é... Vai, bora lá, vai. Oi! Não é uma grande surpresa Agora é hora de mudar. Para mudar. E... 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 I'm gonna lose your own gift Change your memory Let's be heavier To forget your love My blood in my head Crucifies my eyes When I'm tired of your eyes My blood in my head When I've broken parts of reality It's suddenly I'm I'm still alive I'm still alive I'm in a trouble I'm still alive I'm still alive I'm still alive I'm still alive Remember me for centuries She's in here for you I'm still alive I'm still alive I'm still alive Oh, Pedro Pedro Vá lá Vamos encurtar caminho Meu... Marisenda Marisenda não é Viu uma coisa Qualquer um deles vai fazer um bom trabalho Respeito muito os meus colegas Mas, Pedro Percebes? Eu entendo, eu entendo Bora lá Bora lá Rock and roll É o groove É o feeling Vá lá Eu já estive numa banda de rock também Claro, rock latino, Pedro Latino Olá, Pedro Já acabaste, não foi? Olá, Áurea Já acabaste? Não sei, deixa eu ver o que é que vocês dizem Exato Obrigada por teres vindo proporcionar-nos este momento É óbvio que Marisa é a mentora mais óbvia também para ti Mas, eu gostaria muito, mas muito, de trabalhar contigo E fui a primeira a virar a cadeira É verdade É verdade Olha, para já, o que eu mais gostei foi a escalagem que tu fizeste para o Fawcett Foi a coisa que mais impressionou-me na tua performance E por além de que tu vieste dar um show, não vieste só cantar Tu vieste mesmo dar um espetáculo Aquela cena da guitarra de baixar assim É rock, Marcel, isto é rock Calma Marisa, eu saí de rock também Latino Agora Pedro, evidentemente todos os concorrentes de rock que vêm para aqui ficam com a Marisa Tu vais encontrar lá muitos colegas do rock Não vais, não vais Vai, vai, vai É tu um trono É tu um trono Ainda estou, ainda estou, ainda estou Ainda estou, ainda estou, ainda estou Ainda estou, ainda estou Ainda estou, ainda estou Ok Eu sei que é óbvio escolheres a Marisa, é feeling Mas, o que tu já tens Não há muito mais para adicionar para tu te tornar o vencedor do The Voice Não há, não há Sinceramente não há Há a escolha das músicas Espera aí, espera Marisa Ainda estou Que tem muito a ver com eles Já vou terminar Marisa A Aurea também falou e tu não disseste nada Mas já vou terminar Marisa Não, não tem a ver contigo, tem a ver com ele, está a chamar contra mim Opa Pedro, bem-vindo ao The Voice Muito obrigado Muito obrigado Epá, vocês são terríveis Miquel Miquel Olá Pedro Eu sei que o mais óbvio é isto para a equipa da Marisa Mas às vezes o óbvio, percebes? De vez em quando há que arriscar um bocadinho Eu gostei muito da tua voz Eu gostava que tu arriscasses e que viestes para a minha equipa Arrisca, arrisca Pedro Arrisca Mal comecei a tocar a primeira nota deste solo Que eu vi uma mão esticada por cima da cadeira E não posso deixar passar ao lado desse estilo line-in-line O que se recicla fantástico Absolutamente fantástico Eu vou para a equipa da Marisa Bora Bora, anda O Roque falou mais alto O Pedro não negou as suas raízes E escolheu a Marisa livre Parabéns Obrigada Beijo Obrigada Parabéns Obrigado pela confiança A Marisa está feliz A Marisa, a Marisa, a Marisa, a Marisa Este dia quando for Roque vais carregar sozinha a Marisa E vamos deixar de carregar Parabéns, Marisa Obrigada Parabéns